A recomendação é que a semente seja colhida de pinhas que já caíram. Isso significa a maturação. Além disso, evita que a pessoa tenha perigo de queda ao subir numa área alcária. A liberação para colheita, venda, transporte e armazenamento do pinhão foi dada em 1º de abril pelo Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná. Mesmo sendo colhido na data permitida, é proibido o consumo e venda do pinhão verde. As pinhas imaturas apresentam casca esbranquiçada e alto teor de umidade, o que favorece a presença de fungos. O alimento se torna tóxico. Se consumido, pode prejudicar a saúde, com problemas como a má digestão, náuseas e até episódios de constipação intestinal. A venda de pinhões trazidos de outros estados também não é permitida, sendo obrigatório respeitar as normas locais. Denúncias sobre a venda irregular de pinhão e demais infrações ambientais podem ser feitas no link Fale Conosco, no site do IAT, pelo telefone do Instituto em Curitiba, que é o 41-3213-3700, ou ainda nos escritórios regionais do Instituto e na Polícia Ambiental.